Salve, salve, devoto, eu estou ao vivo novamente pra falar de galo com você no oferecimento de Esportes da Sorte. A final de contas, irmão, aqui é muito mais do que bete, o link encontra-se na descrição e eu só tenho a te contar que Esportes da Sorte é a melhor ODD do mercado, saques ilimitados muito mais pra você, o link está na descrição, mas o importante pra eu te contar aqui é que a Libertadores amanhã já tem jogo e tem muita fézinha boa, quer fazer umas fézinhas comigo, quer fazer aquela sorte virar pra você no mês de abril pra mim, perdi, ganhei, perdi, ganhei, no final fiquei 500 positivo, mas eu comecei com 15 reais, é assim que eu brinco no Esportes da Sorte, clique no link na descrição e vem comigo na casa que é muito mais que bete. Bom, lista de Libertadores está atualizadíssima e conta com, tá aqui no canal Vinegro, né, e conta aqui com os seguintes nomes, vamos lá. Primeiro, goleiros, tá, tem uma lista aí de 50 nomes, tá, que tem liberado aí, vamos lá. Gabriel Delfim, Pedro Cobra 12, Everson 22, Robert 24, Matheus Mendes 31 e Gabriel Átila 32. Laterais, Guilherme Arana 13, Mariano 25, Sarave 26, Rubens 44, Júlio César da base 46 e Vitor Gabriel da base 50. Zagueiros, Maicon com a 2, Bruno Fux 3, Maurício Lemos 4, Rabelo 16, Gemerson 34, Renan 35 e Rômulo 47. Meio campista, Otávio com a 5, Scarpa com a 6, Edenilson com a 8, Zarate com a 15, Ingor Gomes com a 17, Cauã Guilherme com a 18, Paulo Gustavo com a 20, Batalha com a 21, Alan Franco 23, Paulo Vitor 27, David Cauã 36, Zé Felipe, esse Zé é bom demais, 37, Victinho, que veio lá do Shakhtar 40, João Rafael 43, Caio Ribas 48 e Patrick 49. E atacantes, nós temos o Hulk com a 7, o Atirson da base com 9, Paulinho com a 10, Vargas com a 11, Kardec com a 14, o Lucas Lowback com a 19, Zep, Zep com a 28, Leandro Rodrigues com a 29, Brian Palacios 30, Pedrinho 38, Caio Maia 39, Isaac 41, Cadu 42 e o Alisson Santana 45. Como a lista é de 50 nomes, Galo colocou alguns jovens da base na lista de libertadores. Outra curiosidade é que o meia Robert Santos ficou de fora, já que a abertura é, mas ele está na pré-lista, então ele pode ser incluído e aí corta-se um nome no devido tempo. Bom, então todos estão aí, está tranquilo, essa situação da lista do Galo, o Galo está bem, está sossegado, nós não vamos ter dor de cabeça com essa situação, não. E isso que, na minha opinião, é o mais importante de se dizer, porque quando você para para pensar em lista de libertadores, você tem que ter uma turma ali ativa, uma turma ali tranquila, uma turma que você possa realmente confiar que vai acontecer, beleza? Bom, vamos partir para o próximo tema e o próximo tema é bem interessante. Nós vamos falar aqui sobre o ponto de vista, está certo, do milito de pôr o Edenilson, que para mim, é apenas desconhecimento do técnico e o erro do pessoal que trabalha na comissão fixa de até falar que o Edenilson é uma possibilidade. Agora o Edenilson também, meu chapa, só joga de curinga, mas é aquele curinga inútil, aquele curinga quando você tem tanta curinga na mão que você não consegue encaixar no jogo com buraco, você não tem jogo, entendeu? O Edenilson está sendo utilizado de uma maneira errada. O Edenilson ou joga de segundo volante, ou joga na meia direita atacando pelo lado direito, coloca na esquerda, mesmo assim, de vez em quando, até de lateral o homem vai, bora lá, tchau. Então, queríamos ter um pouco de energia, basicamente era isso, para tentar primeiro neutralizar seu ataque para poder recuperar a bola e atacar a nós. Por isso, primeiro joga de Edenilson, Saraccio e Paulinho, para que Julki descanse, joga somente contra o Libero, o último zaguero, o zaguero por dentro. E quando subia o zaguero direito, Paulinho subia, recorriamos com Saraccio, venia Edenilson. Se a bola ia o zaguero esquerdo, subia Edenilson, venia Saraccio e volvia Paulinho. E deixávamos livre sempre ao... como se dizia... ao central, ao central alejado, para controlar. Depois que fizemos, quando vimos que Matías Saraccio se sentiu o passo dos minutos, decidimos sacá-lo e Alisson jogaba por dentro... perdão, Alisson jogaba por fora, Edenilson e Paulinho. E ao final o que quisimos fazer com o ingresso de Alan Franco, o mesmo, com Paulinho de centro delantero contra o Líbero. E ter três na zona do meio contra as suas duas contenções. Para defender melhor e, a partir daí, poder atacar. Esse foi o motivo. Está aí os motivos, né, de colocar o Edenilson. Falhou, né? Porque o Edenilson, ele não consegue cumprir essa função tática. Não adianta fazer uma exigência do Edenilson que ele não dá conta. É a grande realidade que o Edenilson, hoje, no Atlético, ele é um jogador que tem muita vontade, ele quer muito. Ele até briga. Eu não coloco aí o Edenilson como um cara igual a galera. Põe uma porcadinha, nada disso não. Mas eu acho que o entendimento para o Edenilson jogar é aquele finalzinho de jogo ali, para ele dar aquela corrida, que aí ele vai dar uma corrida grande, ele vai se dedicar. Para você ter uma ideia, o Edenilson jogou no campo inteiro. Ele joga aqui na direita, ele joga lá na esquerda, ele jogou centralizado do lado direito, no meio, do lado para trás, do lado direito. Eu estou com o sofá escola dele aberto aqui. Então, assim, realmente não funciona. Temos que rever aí a questão Edenilson, porque ela vem falhando miseravelmente. Bom, mudanças no número da SAF. Bruno Muzi deu a explicação aí de algumas mudanças importantes que o Atlético vem tendo, principalmente na questão da SAF. Não viu ainda não? Então confere aqui comigo. Bora lá! A SAF foi concluída aí no final de outubro, né, quando a gente fechou a transação. Estamos com quatro meses e pouquinho aí de SAF. Quando eu vim para o Atlético, para a gestão do clube mesmo, que foi abril de 22, eu já vim com esse objetivo de transformar o clube em SAF, por todas as razões que a gente sabe, né, de vendamento alto, necessidade de profissionalização e etc. O Atlético já vinha passando por um processo de profissionalização, né, com a minha ida lá para a arena, depois com alguns executivos já aqui dentro. E aí esse processo foi cada vez mais se tornando mais habitual, mais frequente, mas de fato ele tomou, ganhou uma celeridade na hora que a SAF foi implementada, porque aí você tinha de fato, né, uma empresa com novos donos, com novos acionistas, com uma determinação de estratégia, que a gente vai revisando isso com frequência, nós temos uma estratégia que a gente segue, precisava passar por algumas reformulações, isso de fato aconteceu, um orçamento bem mais detalhado, né, uma diretoria que tem hoje ciência dos orçamentos que precisam cumprir, números mais precisos, que a gente vem checando a cada mês com a diretoria, o orçado, o verso realizado. Eu acho que ainda vai tomar, vai ter um tempo de maturidade para que o orçado fique cada vez mais preciso, porque com esses números mais acurados, isso vai ensinando a gente a como orçar cada vez melhor e mais preciso. Então, acho que vai ainda um tempo de maturação, mas isso já mudou muito, os números já estão mais disponíveis para todo mundo, né, a gente já tem a ferramenta que já consegue buscar esses números ali de forma quase em tempo real, então isso ajuda muito. E a estrutura, algumas diretrizes, né, que é a administração ir para a arena, né, que isso vai acontecer, porque a administração da SAF, né, a associação continua aqui, né, continua na sede, a SAF vai para lá, porque tem uma questão de sinergia, tem uma questão de integração, otimização de curso. Tá aí, né, a palavra do Bruno Musa, então ele deixa muito claro aí as mudanças, números, como que ele faz esse acompanhamento, né, porque o grande lance, gente, é igual eu estava conversando hoje com uma pessoa do Atlético, ela me disse que o grande lance do Atlético hoje é equalizar a conta, não pode dar negativa em hipótese nenhuma em 2024, a conta é positiva em 2024 para que o projeto seja realmente alçado e alcançado. Bom, no oferecimento da Papum, gente, você está precisando de crédito, tem outro lugar não, irmão, é só na Papum, o link está na descrição, e é bem fácil, tá, você só precisa ter um cartão de crédito com limite, nós vamos passar na maquininha e nós vamos parcelar para você de 12 a 18 vezes, só que eu te dou o dinheiro à vista, essa é a grande vantagem, então se você precisa de crédito na hora, imediatamente é na Papum. Hoje uma pessoa pegou 10 mil reais na Papum, e meu amigo, sabe quanto que ela pagou mais barato que no banco, mais barato que no banco, ela pagou a menos de juros, 3.500 reais, imagina o que é 3.500 reais, 3.500 reais é um celular, é o celular que o Jeb está vendendo, então não perde tempo não e vai de papo, e GolCase, gente, capinha personalizada para o seu celular, não tem outro lugar que é na GolCase, o link está na descrição, utiliza o meu cupom, viu, GOALVNEGRO, frete grado, desconto na compra e comprando duas capinhas, você leva duas capinhas da GolCase, bom, visita à Europa pode mudar tudo no Atlético, realmente uma das visitas mais importantes, o Bruno Muzzi foi junto com um representante principal do SIGA, a Europa, e fez visitas em clubes da Inglaterra, Portugal e Itália, você vai me perguntar, vai brigar, calma gente, primeira vez que nós estamos usando o SIGA realmente, um clube que nós visitamos é o Arsenal, da Inglaterra, e para você ter uma ideia, nessa visita o Bruno Muzzi descobriu, né, que o Alisson interessa, que o Palácio interessa a outros clubes, para você ter ideia, olha os clubes visitados, Benfica, Sporting, Tottenham, Arsenal, esses foram alguns dos times visitados, além de Internacional de Milão, enfim, né, e olha que interessante, a partir das visitas que fizemos, já desenvolvemos um material com detalhamento técnico dos trabalhos realizados por esses clubes, há um entendimento de como é importante o investimento na infraestrutura, tanto de equipamentos, quanto de pessoas e tecnologia, e aí eu vou te contar um pouquinho do que eu fiquei sabendo sobre isso aqui, tá, olha que interessante, é, precisa para você ter uma ideia, né, Benfica, Sporting, Tottenham, Arsenal, olha que interessante isso aqui, aí está aqui a composição do SIGA, né, Rodrigo Weber, Fernando, Igor, olha que interessante, a visita lá, é para justamente entender, sabe o quê? Porque os caras sabem que existem software, ferramentas exclusivas, não é só da qualidade do operador, não, que elas vão detalhando tudo tão precisamente para você, quantidade de passos, toques, isso e aquilo, e você quase que consegue buscar um jogador perfeito, no sentido do quê? Olha, perfeito para a situação daquele clube, né, do tipo, para você entender, olha, eu preciso de um ponto esquerda, de muita velocidade, né, que consiga driblar, que dê tantos toques na bola para chegar no gol, que dê tanta deficiência em chute a gol, que acerte tantas vezes o drible, e blá blá blá, e dentro de valores, eles conseguem localizar. E aí você vai lá e faz a sua pesquisa manual vendo jogos. Então, gente, é diferente demais. Então, além daqui do olho técnico, do famoso olheiro, você tem esse software, e essa mudança, ela realmente pode mudar tudo dentro do Atlético, porque quanto mais tecnologia implementada em departamento médico, para você evoluir, diminuir o tempo de lesão e evitar lesões, e SIGA, que é achar jogadores, encontrar jogadores que vão se adequar exatamente naquilo que você precisa, e eu não estou falando só de jogadores jovens, pode ser um jogador mais velho também, nós vamos encontrar um caminho certo. Então, mudança essa que realmente, gente, pode mudar a vida do Atlético. E agora também quero te falar de elencos mais valiosos, isso mesmo que você escutou, acredite se quiser, o Atlético está ali, né, entre os elencos mais valiosos da América do Sul, e cara, infelizmente nós não estamos lá na frente, né, mas estamos próximo ali dos ranqueados. É o seguinte, ó, elencos mais valiosos da Libertadores é, vamos lá, o Palmeiras, me surpreendeu demais isso aqui, 209 milhões de euros, o Palmeiras vale, e o Flamengo, 172 milhões de euros. Agora, olha a diferença de Palmeiras e Flamengo para o restante. Fluminense, 106 milhões, River, 97 milhões, Galo, ocupando a quinta posição, 89 milhões, São Paulo, 87, Grêmio, 73, Botafogo, 69, São Lourenço, 46, Tadiers, 47, Estudiantes, 35, Rosário, 33, Independiente Del Valle, 31, Penharol, 27, Colocolo, 27, Milionários, 26, Libertar, 26, Serro Portenho, 4, Júnior Barranculha, 23, Nacional, 23, Barcelona, 20, Allianz Lima, 15, Universitário, 13, Deistronger, 13, Antipato, 13, Bolívar, 11, Liverpool, 11, Palestino, 10, Cobressão, 9, Depolitivo, Tátia, 7, e o time que menos vale, que o próximo Galo vai jogar, Caracas, 6. Se você fizer um comparativo, o Caracas vale menos que 83 milhões. Fazer uma conta aqui, usando a amiga calculadora, porque essa conta aí, irmão, não sei de cor, nunca, né? Vamos lá, 89, vamos pegar aqui, 89, dividido por 6. Isso dá 14 vezes que o elenco do Atlético vale mais que o Caracas. Bom, vamos ver se isso se vira em futebol. E por fim, no oferecimento da Seguricar, que a Seguricar está aqui para resolver seu problema, sabe de quê? De consórcio e seguro para automóveis, porque ela é também parceira da Porto Seguro, quem garante todo o desenvolvimento da Seguricar, que está mais do mercado há mais de 30 anos, é a maior do mercado em consórcio. E, meu amigo, deixa eu te contar, lá você vai encontrar o consórcio mais barato e que cabe no seu bolso. E o seguro, meu amigo, o Euler está com meta para bater, e ele e a esposa dele vão atender diretamente você. Isso mesmo que você escutou, os donos vão te atender. Não vai ser uma equipe, não é a equipe que está separada, contratada de uma pessoa só para a gente. Então, não perde tempo, não. Vem fazer o seu consórcio aqui na Seguricar. Eu garanto para você que você vai encontrar a mais segura e mais barata, para você financiar, fazer o seu consórcio e o seu seguro de automóvel. Bom, partindo para o último tema, temos uma situação completamente bizarra. O Galo Análise fez, que é um portal bem interessante, que participa também lá com o Paulo Agarro. Ele falou, olha, uma maratona de até 19 jogos nos próximos dois meses, não há mistério. Milito terá de rodar todo o elenco. Se os garotos fazem a parte deles, terão de ser utilizados. Do contrário, o grupo não terá pernas para alcançar o objetivo de traçar. E quando ele traz isso daqui, é muito verdadeiro. Afinal de contas, parem e pensem. A quantidade de jogos, olha para você ver. Nós vamos jogar quinta e domingo, nós já estamos fazendo a final do Campeonato Mineiro. Depois é quarta, domingo, quarta, domingo, terça, domingo, terça, sábado, blá, blá, blá. E vai ser nesse giro. Então meninos como o Alisson, meninos como o Caio Ribas, meninos na zaga como o Rômulo, vão ser utilizados, sim, senhor. Oportunidade para Brian Palacios mostrar o seu serviço, mas ele está lesionado. Mal chegou, já lesionou, hein, Palacios. Putzinha, merda. Mas vamos falar a verdade, senhoras e senhores. Há uma necessidade de rodar o elenco. E acho que também o técnico vai poder ver bem nessa próxima semana. Já passou a primeira semana, a segunda semana agora, para fazer dispensas nesse elenco. Libera o jogador e traz outros que serão mais úteis no esquema do Milito. Bom, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho de notificação. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. Eu fui. Obrigado, turma. Um abraço.